Agora para tudo que eu cheguei aqui, algo que você gosta muito, a RioTour, olha como a gente tá chique, a RioTour mandou pra gente aqui, olha, vai escolher a Corte Real do Carnaval 2025, são sete integrantes, olha só, quer ser rei, Momo, rainha, ó, 45 mil aqui, ó, de premiação pra quem for escolhido, e tem mais, mas tem, ó, princesa, primeira princesa, segunda princesa, muso, musa, cidadão, olha só, 32 mil reais aqui, é a Corte Real do Carnaval, é a Corte Real do Carnaval, então inscrições abertas, gente, já tá valendo a corrida, vamos se inscrever, divisão, vamos lá, ó, mais um, rei Momo, agora, rei Momo diferente, rei Momo, tá valendo, rei Momo não é mais aquela coisa, rei Momo, tinha que ser, isso acabou, né, rei Momo tem que ser alegre, é o muso Momo, muso Momo, rainha do Carnaval, vamos lá, ó, tem que ser domínio da arte de sambar, já não vou mais poder, já perdi na primeira, essa parte aí você realmente vai ser desclassificada, facilidade de expressão, desembaraço, aí eu tenho, aí eu tenho, simpatia e espírito carnavalesco, simpatia eu vou bem também, mas o primeiro quesito tá desclassificado, sambar vai dar ruim pra mim, inscrições até o dia 16 do 10, depois tem as etapas também, mas eu já perdi minha vaga, acabou.